Uma senhora tomou um susto quando o neto de seis anos estava tomando banho em casa. A polícia militar e profissionais do SAMU foram acionados para atender a ocorrência de um afogamento. Quando chegaram no local, o garoto já tinha sido encaminhado para a UPA pela própria mãe. O fato ocorreu por volta das 17 horas, na Rua 13, entre os setores Ana Maria e Morada do Sol, em Araguaína. A criança estaria brincando sozinho em uma piscina de lona, estava juntamente com sua avó na casa. E a sua avó relatou que foi muito rápido e não deu tempo para a criança engolir muita água. Após o incidente, a avó da criança ligou rapidamente para o SAMU e para a polícia militar em busca de socorro. A criança passa bem e chegou a reclamar apenas de uma dor no peito, mas estava conversando normalmente.